Item 14, processo 48.556.70.2015, dígito 1. Pedido de impugnação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia em faixa de decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica adotada em reunião, que determinou a recontabilização de outubro de 2012 a abril de 2015 diante da inconsistência nas modulações de pontos de medição da distribuidora. Diretor relator, doutor André Petone. Na reunião de 16 de fevereiro de 2016 do Conselho de Administração da CCE, determinou por unanimidade recontabilizar de outubro de 2012 a abril de 2015 para considerar a correção do cadastro na topologia da carga do agente Coelba, conforme o processo de recontabilização 2697. Inconformada com essa decisão, a Coelba apresentou pedido de impugnação à diretoria da ANEL contra a decisão da CCE. O Conselho de Administração da CCE, então, em reunião realizada em 1º de março de 2016, não reconsiderou a decisão, mantendo seus efeitos e encaminhou os autos à ANEL conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução 545 de 2013. E, em 14 de março de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E, mediante despacho 553 de 2016, o diretor-geral negou o efeito suspensivo requerido e recorrente por entender não se encontrarem presentes requisitos inserjadores da suspensão. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, nos termos do artigo 29 da Resolução 545, das decisões proferidas pela CCE, em única ou última instância, cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEL quando contrárias às exposições normativas vigentes, observando-se o rito aplicável ao processamento de recursos na ANEL. A gente entende que foram preenchidos os requisitos formais e merece ser conhecido. E, quanto mérito, cabe destacar que, consoante apontado pela Procuradoria Federal na ANEL, no parecer 80 de 2014, a relação existente entre ANEL e CCE não é de natureza hierárquica ou de subordinação, pois a CCE não é órgão da ANEL, sequer integra a administração pública, ostentando natureza de pessoa jurídica e de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 4º da Lei nº 10.848, de 2004. Dessa maneira, a Procuradoria advertiu no parecer que, por ser expressão do exercício do poder fiscalizatório da agência, a eventual revisão deveria necessariamente estribar-se em uma ofensa à Constituição ou às leis, e desde que tal violação fosse aferível de plano. Advertiu que o reexame das decisões da Câmara seria atividade interventiva, portanto, de caráter bastante restrito. E, exatamente nesse sentido, é o comando do parágrafo 4º do artigo 29 da Resolução 545, de 2013. Então, no pedido de impugnação, a distribuidora esclareceu que a recontabilização fora determinada para corrigir erro na modelagem de dois pontos de medição, porém, a recontabilização majoraria a carga da Coelba em 192.041 MWh, entre o trubo de 12 e abril de 15. Consequentemente, implicaria impacto financeiro de aproximadamente 103 milhões na recontabilização. Sustentou que, por considerar os limites de sobrecontratação ou exposição involuntária previstos no parágrafo 6º do artigo 3º e no artigo 38 do decreto 5.163, protocolara em 3 de novembro de 2015, na NEO, requerimento, ainda pendente de decisão, no qual solicitara tratamento tarifário adequado dos valores envolvidos na recontabilização. Argumentou que o débito decorrente da recontabilização, em razão do dispositivo do decreto 5.163, da resolução 225 e do contrato 10 de 97, não deve ser suportado pela distribuidora, mas sim pelas tarifas, e que deveria haver estrita identidade entre o período de retroação da recontabilização da CCE, decorrente do erro de medição, e o período a ser considerado para fins de repasse tarifário. E, após extensa argumentação quanto à possibilidade de reconhecimento tarifário de parcela dos débitos da distribuidora, a Coelho pediu fossem suspensos os efeitos do processo de recontabilização até que a NEO decidisse sobre o pedido de reconhecimento tarifário. A distribuidora reiterou ainda os pedidos apresentados no requerimento protocolado em 3 de novembro de 2015. Constata-se que a distribuidora não negou a ocorrência dos erros na modelagem dos dois pontos, e, ao apontar os dispositivos normativos que teriam sido violados pela decisão da CCE, ou seja, ela limitou-se a indicar normas relativas ao repasse tarifário dos cursos de aquisição de energia elétrica, cuja aplicação não é competência da CCE, mas da ANEL, as quais nem mesmo foram utilizadas como fundamento de decisão impugnada. Então, com efeito, a distribuidora reconheceu as irregularidades, mas apresentou argumentação paralela, que não altera a realidade das inconsistências na modelagem dos pontos, nem enfraquece a validade do item 3.8 do submódulo 5.1 dos procedimentos de comercialização, que estabelece que os dados de contabilização podem ser alterados em decorrência de erro ou divergência relativa ao período de contabilização já certificado. A necessidade de eventuais recontabilizações é aferida objetivamente, com critérios previstos nas regras e nos procedimentos de comercialização, os quais decorrem de dispositivos legais que protegem características basilares do setor elétrico brasileiro. Toda energia consumida ou vendida, cedida, deve contar com o respectivo lastro em garantia física de geração própria ou de terceiro, e as operações devem ser medidas e contabilizadas. Dessa maneira, julga-se que a decisão impugnada não padece de vista de legalidade, pois observou-se as formalidades legais, as garantias de ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente em consonância com os comandos legais aplicáveis. Assim, a partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.00.5070.2015.01, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela COELBA, contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, tomada na reunião de 16 de fevereiro de 2016, e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a ditadura decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela COELBA, contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, para no mérito negar o provimento, no sentido de manter na íntegra a decisão tomada por aquele Conselho. Próximo item. Obrigado.